Eu gostaria de voltar a falar sobre a situação de caos na cidade de São Paulo. A falta de ação da Prefeitura, a legislação que impede que se aja de maneira mais contundente e o não utilização da legislação de internação compulsória tem feito com que a cidade de São Paulo, em especial o centro, tenha sido atacado por criminosos, viciados, descontrolados, traficantes que invadiram o comércio, depredaram lojas, saquearam farmácias. Isso impõe a nós, senhor presidente, a obrigação de fazer legislação e atuação ainda mais forte. Quero crer que a cidade de São Paulo, o descaso que hoje tem o município da cidade de São Paulo, o centro da cidade de São Paulo, está tornando a vida dos moradores e dos comerciantes no centro da cidade mais rica e mais populosa do país, impossível de se viver. Fica aqui um apelo desta tribuna para que se coloque não só em prática a legislação da 13.840 de 2019, que é internação compulsória, mas também o exemplo da cidade de Nova Iorque, com a tolerância a zero, o caso de lei e de ordem na cidade de São Paulo, que está precisando muito disso. Muito obrigado, senhor presidente.